Música Uma grande festa de 21 anos no Malapraza Shopping É o prazer de conversar com o Sandro que tem duas operações Não mal há, dados semijóias e a tulipa acessórios Meu querido Sandro, boa noite Boa noite Primeiro, parabéns né A festa pra vocês hoje, Sandrão É nossa A festa é nossa É uma festa pra comemorar, fala a verdade Porque é 21 anos com muito sucesso Com certeza 21 anos não é Shopping é um grande portal Shopping é um grande Ali você tem muita oportunidade Dá oportunidade a todo mundo O importante é você conseguir concluir A brincadeira do comércio Nessa oportunidade que é dada Mas eu acho que é isso que faz a gente Shopping dá essa oportunidade Tem que saber como qualquer outra coisa administrar essa oportunidade Quantos anos você tá lá com as operações? Eu entrei lá em 2007 Tem um tempo já Sim, tem um tempo já 2017, vi, é 14 anos aí né É, é, você fez a conta Isso, é Por aí Me parece um 50 Mas é isso, cara Não, 14 não 2007, 17 e 21 Estamos lá indo pra 16 anos É Então, 14, 16 anos Com certeza Com as duas lojas Administrar a coisa A oportunidade tá ali É, é, é Saber aproveitar isso Eu tô errado no que eu vou dizer Ou não Eu tô certo Porque o público de Mauá é muito fiel Ao Mauá Plaza Sobem As lojas As operações A gente sente isso Não, com certeza O que o Rafael passou Que a média de pesquisa deles De vocês, né Do Mauá Que o público Pelo menos Uma mesma pessoa Ela vai três vezes por semana No Mauá Plaza Não, com certeza O Mauá Plaza É, não O Mauá Plaza Tem essa característica O público Ele é É fiel A geração A geração Eu vejo isso Como você falou São 16 pra 17 anos lá Então a gente vê os pais A mãe grávida Nasce Traz o filho A gente vê o filho E aí o creme O filho cresce E o filho vai lá A gente vê que tá ficando velhinho Daqui a pouco eu tenho Não é bisneto, né A gente tem biscliente, né Cara Porque você vê a turma vai lá E continua indo Então tem essa Tem essa sinergia Com certeza tem Mauá tem isso Isso é muito bom Pro comércio Pro shopping Isso dá muita identidade Pro shopping Com certeza Eu comento com o pessoal Não passei aqui Mais pertinho do nosso público Eu comento com o nosso pessoal Que dependendo do horário Que você for Segunda de manhã À noite Terça Sempre tem movimento Numa prada shopping Independente do horário Que você vai Você vê aquele shopping Com uma movimentação Incrível Com certeza Eu não lembro Eu não lembro mais Os números Pra ser sincero Eu não lembro mais Mas era o segundo shopping Alguns anos atrás Um pouco desinformado Mas em movimento No grande ABC De gente que entra e sai E hoje ainda é um shopping Muito movimentado Entra e sai muita gente Segundo informações Hoje é o shopping De maior movimento No ABC Pois é Você está mais bem informado Que eu Não, mas a gente sente Isso na vitrine Você vê o movimento Entra e sai É muito grande Vocês como operadores Como lojistas Devem ter esse movimento Sai um cliente Entra mais um Entram dois Entram três Com certeza Essa rotina É gravada Pra nós é muito importante Então é Voltando ainda Sendo repetitivo A oportunidade está aí É onde você enxerga a coisa Por que eu estou aqui Porque é Tudo isso que a gente está falando E cria uma relação De familiaridade Inclusive com os clientes Não, sim, com certeza Não, e com a administração Com os clientes Eu acho que é É uma grande família Na verdade Os clientes sentem isso A gente vê que assim Eles gostam do shopping Estão sempre no shopping Trazem os filhos Trazem os netos Trazem o pessoal Que vem de fora É uma cidade dormitória E você sabe Mas assim Tem muita gente Eu me lembro E eram 500 mil habitantes Mauá, né? 400 mil habitantes Então assim É muita gente Tem muito potencial A relação com o grupo Peralta Com o Rafael Superintendente de toda a equipe Ariane Enfim É uma relação muito boa É algo que surpreende até Eu Desde que eu estou lá A minha relação Com a administração Sempre foi ímpar Sempre foi singular Sempre me dei muito bem Sempre me trataram muito bem Isso não é rasgando seda Porque eu estou na frente da câmera Absolutamente Eu acho que a gente tem uma Bilateral a coisa Então assim Você oferece Tem a retribuição Eu acho que o importante é essa troca E a gente tem isso Campanhas que o shopping realiza Campanhas que o shopping realiza Campanhas dos namorados Dia das Mois Natal Aniversário E o shopping é recheado De campanhas Muito positivas Com resultados incríveis Sim, é A área de marketing Trabalha bem A gente acaba tendo retorno Não é menos Que a gente está 16 anos lá Não é fácil Não, não é fácil Você tem operação Do shopping ou só lá? Não, só lá E continuemos só lá? Isso É aí que eu queria chegar Eu tenho 54 Vou fazer 55 anos agora Estou feliz lá São duas operações Bem sucedidas Vou abrir uma terceira É lá A gente tem oportunidade Não sei se eu quero Mas a gente está lá Mas se a gente quiser É lá É, a gente está lá Aberto a oportunidades Com certeza Fala a verdade, gente Você quer lojista feliz, né? O empresário feliz Está bom como está Estou feliz Mas se tiver uma terceira oportunidade Quem sabe eu abro lá Eu sou um cara feliz Eu acho que é muito bom estar lá É muito legal Desejo parabéns para você Para todo Mauá Nossa, para você também E daqui 10, 15 anos Estejamos Festejando 30, 40 anos Do Mauro Prada Shopping Vamos estar juntos, hein? Certeza Espero aposentar antes Mas eu estarei lá Para ter certeza Essa certeza a gente tem Estaremos lá É isso aí Obrigado Obrigado, Sandro Obrigado, parabéns Obrigado Sandro com a gente hoje Cat e Joyce Do Limpa Acessório Lá no Mauro Prada Shopping Can't keep my hands to myself Hands to myself Can't keep my hands to myself I want it all Isso tem muita velocidade Eu acho que citem Eu sou um cara a gente hoje